Vamos lá! E da Vila Isabel Então desde já a gente agradece você aqui com a gente Muito obrigado pela presença Sei que a galera está curtindo muito em casa Não vamos nem falar demais, né? Hugo, deixa aí cantar, vambora! Vamos aqui, tamo junto Imagina aí, vambora! Nossa, vamos sambar, vamos sambar Solta o bicho! Alô, comunidade! Alô, comunidade! Canta! 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 Vila! No swing, no swing, no swing, no swing Vamos lá! Fecha na raiada É pra lá de bom Ao som do fôlego e você A vila vem plantar Felicidade no amanhecer Diz aí! Fecha na raiada É pra lá de bom Pra lá de bom Ao som do fôlego e você A vila vem A vila vem A vila vem colher Felicidade no amanhecer O galo cantou O galo cantou Com os passarinhos Nos prendor da manhã Agradeça a Deus Por ver o dia ganhar O sino da igrejinha Venha anunciar Prepara o café Beba a viola Parceira de fé Caminho da goza E semear o grão Saciar a fome E corra planta É a vida Parar e cultivar o sol Perda pra viver o sonho Alimentar o mundo Bem-viver A emoção vai florescer Oh, mulher E aí? Oh, mulher O pai chegou O pai chegou O chupão que vem confiar Bota água no feijão Já tem menos não Fala um bolo se fulpar Oh, mulher Oh, mulher Oh, mulher O pai O chupão que vem confiar Bota água no feijão Já tem menos o chupão Já tem menos o chupão Fala um bolo de chupão E briga a mão lá Pinto um bolo de chupão Pinto um bolo de chupão Pinto um bolo de chupão Ao som do chupão Ao som do chupão Eu e você A vila tem cantar Felicidade do amanhecer Tinga, tamo junto Solta o bicho que semana que vem tem mais O chupão que vem com o chupão O chupão que vem com o chupão O chupão que vem com o chupão